A vontade de ser cego Está tão linda, mas possa ser lindo e chavosa A vontade de ser cego Der такую falcadela Derbora com ela E dos beijos com vigor Ela dá-me a cura Sinto falta dela Namorar com ela Nunca mais tive pra mim Uma namorada assim Sinto falta dela Namorar com ela E dos beijos com vigor Ela dá-me a cura Sinto falta dela Namorar com ela Nunca mais tive pra mim Uma namorada assim É isso aí Música Amém. 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 Amém.